Ô amigo, arruma um tempinho, vem conversar com a gente aqui. Ah, seria maravilhoso. Gente, eu quero, Eric aqui, eu quero saber como foi essa trajetória dele. Mas agora a gente vai acompanhar Repórter por um Dia com Pedro Zarder. Ele foi lá conferir o cover de Queen e tá sensacional. Roda aí. Vamos ver. Fala meu povo, independente de onde você esteja, em casa ou no trabalho, deitado, em pé, com o celular na mão ou em frente ao computador, se sintam todos abraçados. Eu quero edição aí, viu? As palminhas. Meu nome é Pedro Zarder e hoje eu vim curtir o show do Queen, um cover que é considerado um dos mais reconhecidos do nosso país. Galera da RDB, se liga aí que hoje a matéria tá muito massa. A gente chegando aqui logo na entrada, encontramos um pessoal que é fã de Queen e descobrimos também uma pessoa que era fã de Queen. Então qual é a história dele com a banda? Ele gostava da banda? Flávio é um super fã da banda Queen, de muito tempo, desde pequeno, desde adolescente, né? Amanhã vai completar 11 meses, que ele partiu, aos 22 anos. Ele, infelizmente, teve uma questão de saúde, né? Tumor cerebral. Lutou muito pela vida e gostava muito da banda. Ele ouvia a música da banda o tempo todo, assim. E o pai também escuta a Queen? Desde em quando eu escuto. Escutava com o filho? Escutava muito com ele. É uma banda que junta todo mundo. E ainda por cima, tá no ambiente desse, é muito legal. Gente, eu tô aqui com Isabela e Lídia, que são grandes fãs do Queen também. Eu escuto desde quando eles eram vivos, né? Eu escuto desde quando eles eram vivos. Ah, que legal. Já de muito tempo. Eu tô vendo que vocês estão sozinhos aqui, deixou as crianças em casa e vieram curtir o show. Na verdade, assim, já deixamos os filhos que são grandes. Está um em Fortaleza, outro em Natal e viemos curtir o show. É a primeira vez o show do cover do Queen? Do cover do Queen, sim. E dizem que esse é o melhor, né? E você é fã também da Queen? Muito! Demais! Gente, eu tô aqui com Tassísio, Tassísio e Túlio. Uma geração de músicos. De onde é que veio essa vontade de querer aprender a música? Acho que das influências, né? Escutando desde cedo, né? Escutando rock, a gente que toca rock até hoje. Isso aí foi formando o acervo musical da gente e a identidade, né? Túlio também tem banda, toca também. Eu toco na banda com o Tassísio, na primeira estrada. Sou baixista, sou fã do Queen também e quero conhecer essa experiência. E o pai, como é que teve influência pros filhos? Vocês já escutavam e eles começaram a escutar em casa? Eu sempre gostei muito do Queen e eu participei do rock em 85. Sou um fã do Queen. Eu acho que essa influência eu passei pra eles, de gostar muito de rock, do Queen. Que legal! Cara, acabei de chegar aqui no camarim e já dou cara com essa figura. É a cara do cara, mano. Como é que surgiu esse gosto por música? Veio já na veia assim pelos pais ou você foi criando ao longo do tempo? Tem muito papel dos meus pais. Eu descobri o Queen mais ou menos com 2 anos de idade, 2, 3 anos de idade, por causa da minha mãe. E aí eu fui me envolvendo, gostando cada vez mais e me influenciou a querer seguir a carreira de músico na música, profissionalmente. Você seguiu a carreira profissionalmente depois que você descobriu o talento? Ou você entrou em alguma escola antes pra tentar evoluir? Eu acho que é um pouco das duas coisas juntos, assim. Quando eu era moleque, assim, com 12 anos, eu gostava de cantar na chuveira, assim, sabe? Aquela coisa bem... Aquela coisa de adolescente mesmo. Adolescente. Eu ouvia as músicas que eu gostava e cantava, mas... Mas já escutava o Queen? Já, já escutava o Queen. Mas eu morria de vergonha de cantar. E aí eu comecei a tomar gosto pela coisa. Fui estudar em escola de música. Eu fiz todo o processo, né? Eu fiz faculdade de música depois. Então me formei mesmo. Virou a minha profissão, né? Com a influência do Queen, do Fred Mercury. Estudando, eu decidi que isso seria a minha profissão. Tem alguma música que você encaixa no seu repertório e diz assim... Essa é a música-chave que vai levar a galera naquela altura? Olha, Pedro. Pra mim, tem uma música que mexe muito comigo durante o show. Que eu acho que acaba mexendo com a plateia também. Assim, que é o Somebody to Love. Que é uma música que... Ela consegue me envolver muito, assim, na questão do personagem, né? Porque às vezes acontece muita coisa no bastidor. Às vezes você entra meio com a cabeça meio maluca, né? Ela, pra mim, é sempre aquela música de garantia de envolvimento. E aí eu acho que a plateia sente isso também e responde do mesmo jeito. E você entrar no palco como fã, que dá aquele fogo pra conquistar toda aquela plateia? Porque quando você tá com o microfone ali em cima, tá todo mundo de olho em você, né? É um prazer enorme entrar no palco representando o Fred Mercury. E, assim, eu sempre... Eu não vou nem dizer que eu tento. É uma coisa quase inconsciente, assim, sabe? Quando eu piso no palco, de assumir aquele personagem, de olhar para as pessoas como se, de alguma forma, eu fosse ele. Ou de eu tivesse ali vestido, de fato. Que legal. Então é um negócio... Meio que incorpora, né? É um negócio que eu não consigo explicar direito, cara. É impressionante que até a voz dele cantando é muito parecida. A gente lembra muito. Eu entrevisti algumas pessoas ali e o povo tá louco pra ver você. Tô animado também pra começar já, já, né? Daqui, sei lá, 15 minutos? Não sei quanto tempo. Acho que... Ou menos, hein? Ou menos. Então, manda uma mensagem pra essa galera que tá em casa. Primeiro de tudo, eu vou falar que eu amo vir fazer meu show aqui em João Pessoa. Então, quem não estiver aqui hoje, com certeza terá mais oportunidades de ver a gente. Venham assistir quando a gente estiver aqui e conheçam mais do meu trabalho, do nosso trabalho nas redes sociais, né? E quem tem o sonho de fazer música, de viver disso, tem que se dedicar. Correr atrás e ir atrás que um dia consegue. Gente, foi maravilhoso esse show. Eu não fui lá gravar, mas eu tava curtindo. E eu tenho que ir aqui, ó. Fala de folga? Não, até a parte 2, né? Que depois a gente conta. Porque, gente, vocês acreditam? Eu fui escalada só pra curtir, né? Mas toda vez que eu vou curtir, acontece alguma coisa. Seja bem-vindo, Niki. Para gravar. Sim, eu tenho que elogiar muito o cantor, que é André Abreu. Ele arrasou muito. Gente, todo mundo foi a loucura. O show maravilhoso, impecável, repertório, tudo maravilhoso. Parabéns, ó. E nosso repórter. Também maravilhoso. Pedro, ele tá ficando... Pedro, arrasou muito. Pedro, beijos. Pedro estava alucinado por esse show, querendo muito e super fã. Ele e os amigos, né? Isso. Tem uma galera com ele, né? Pois, ele sonhou. E a Queen é Queen, né, gente? Fred Mercury é Fred Mercury. Não tem o que falar. A...